Chegamos no aeroporto de Filmecino e saímos em direção aos ônibus. Pegamos o City Bus Shuffle na plataforma 12 do lado de fora do aeroporto. Você compra o passe direto com eles e tem link da empresa aqui na descrição para você consultar preços e paradas. Chegamos em Roma à tarde e saímos para almoçar. Não tente falar direto em inglês com os italianos. Aprenda o básico para quebrar o gelo e depois até o português ou espanhol pode ser utilizado e é mais aceito por eles. Ah, e uma dica bem importante, a mímica também funciona e muito bem. Como estávamos hospedados mais ao norte, nossa primeira parada foi a Piazza di Popolo, onde ficamos por aproximadamente meia hora. É de graça e dependendo do dia não tem muito movimento. Depois subimos o terraço de Píncio, aonde temos uma visão melhor da região e também é possível ver a Basílica de São Pedro ao fundo. Saindo do terraço de Píncio, caminhamos um pouco até chegar à Igreja Trínita de Monti, que fica no alto da Piazza di España. Depois de visitar a igreja, é hora de descer as escadarias, que lembram o formato de uma borboleta, e então chegamos à praça. Além da sua estrutura, que conta com diversas lojas famosas, restaurantes e hotéis. Antes de seguirmos para o segundo dia, é importante passar outra dica que nos ajudou e muito, os patinetes. Quando você chega em Roma, Florença ou Milão, é fácil observar inúmeros patinetes e bicicletas de várias empresas. Também decidimos usar o serviço da Bird, o link para Android ou iOS está aqui na descrição. Você pode comprar o passe diário e gastar muito pouco para se locomover entre os pontos turísticos, aproveitando ao máximo o seu tempo. No segundo dia, conhecemos o Fórum Romano e o Coliseu na parte da manhã, acompanhados de uma guia. O link está aqui na descrição e os ingressos já estão inclusos ao contratar o serviço. Nosso passeio com a guia no Fórum foi rápido, visto que a imensidão da área, mas deu para ter uma boa noção da história. Se você deseja conhecer mais a fundo, recomendo visitar por conta e te garanto que você terá assunto para um dia inteiro. Uma dica é que aqui tem uma fonte para encher a sua garrafinha de água, hein? No Coliseu, o passeio começou pelo museu, onde toda a história desta construção colossal é contada. Depois seguimos conhecendo a parte interna. No período da tarde, seguimos visitando o Monumento Vitor Emanuel. A visita ao monumento é gratuita, mas se você desejar conhecer o topo, onde fica o mirante, ou alguma parte privada do museu interno, terá que pagar um ingresso à parte, hein? Seguimos pelas ruas chegando ao Monte Capitolino, que fica praticamente atrás do Monumento Vitor Emanuel. Fechamos o nosso dia na Fontana de Treve. O lugar é muito cheio, inclusive à noite. Na região, existem várias lojas e restaurantes, principalmente caminhando pela Via in Arsione. A dica aqui é que a praça, em frente ao Panteão, tem uma fonte d'água que você pode encher a sua garrafinha. Outro detalhe é estar vestido de forma apropriada, considerando que esse lugar é sagrado entre os cristãos. A dica aqui é que existem vários restaurantes ao redor e os preços são ok. Nós visitamos a praça, fomos ao Panteão e voltamos para almoçar. Música 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 Música